Fala aí buzineiro amigo, beleza? Dá uma olhada nessa belezura de 30 aqui, olha só cara, é aquele Hyundai bacanão né? Buzina marítima já instalada aqui, naquele esqueminha da só buzinas, corneta virada para baixo, motorzinho estrena, homofuração, relezinho, fusível e aquele sonzeiro que qualquer buzineiro gosta, toca aí! Isso aí ó, quer uma buzina bruta, de longo alcance para tirar o soneca da frente? Passa na sua buzina!